Quando a gente conversa, contando casos besteiras Quanta coisa incomum, deixando escapar segredos Eu nem sei que hora dizer, me dá um medo, que medo Eu preciso dizer que te amo, te ganhar ou perder sem engano Eu preciso dizer que te amo tanto Até o tempo passa arrastado, sobra eu ficar do teu lado Você chora as dores de outro amor, se abre e acaba comigo E nessa novela eu não quero ser teu amigo Eu preciso dizer que te amo, te ganhar ou perder sem engano Eu preciso dizer que te amo tanto Eu já nem sei se eu tô misturando Ah, eu perco o sono Lembrando em cada riso teu Qualquer bandeira Fechando e abrindo a geladeira A noite inteira Eu preciso dizer que te amo, te ganhar ou perder sem engano Eu preciso dizer que te amo, te ganhar ou perder sem engano Eu preciso dizer que te amo, tanto 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 E nessa novela eu não quero ser teu amigo Eu preciso dizer que te amo De ganhar ou perder sem engano Eu preciso dizer que te amo Tanto Eu preciso dizer que te amo